Música Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmo 33 Procurei ao senhor e ele me atendeu O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Sérgio está em discussão Em votação, os vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata permaneça como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja ratificar a ata da sessão anterior Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Oficio do executivo Encaminhando em regime de urgência Projeto de lei complementar que dispõe sobre o quadro de pessoal E o sistema de evolução funcional da Guarda Civil Municipal de Aguaí E da outras providências correlatas Os senhores vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência A esse projeto permaneçam como estão Aprovado E eu encaminho o referido projeto às comissões competentes E a ordem do dia da próxima sessão Comunicados Ministérios da Saúde, Educação e Desenvolvimento Social Informando liberação de recursos financeiros Coloco o referido comunicado à disposição dos vereadores Projeto de decreto legislativo número 17, 2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Que outorga título de cidadania guiana à senhora Aurora de Nato Longo Eu anuncio o referido projeto para a pauta da ordem do dia da próxima sessão Só um... Eu pediria, senhor secretário, que fizesse a leitura de um comunicado do Coral Que eles entregaram para a gente agora à tarde Aguaí, 26 de março de 2012 Ilustríssimo senhor Pedro Biaso Filho Digníssimo presidente da Câmara Municipal Comunicado O Coral Municipal de Aguaí não autorizou Nem autoriza qualquer pessoa A realizar ação no Facebook em seu nome Sua presidente Rosa Araújo O maestro Adilcio Gonçalves Ou qualquer membro da diretoria Não autorizou e não autoriza Qualquer pessoa falar em nome do Coral Municipal Sem aval de seus membros Qualquer ação virtual em seu nome Não tem nada a ver com sua administração E não estão fundamentadas pela mesma As informações devem partir de fontes seguras Como sua diretoria Ou seu site Oficial www.coralaguai.com.br Portanto, a ACA Coral Municipal de Aguaí Não tem responsabilidade Por qualquer ação ou conteúdo de informação No Facebook Ou em nenhum outro canal virtual existente Atenciosamente Coral Municipal de Aguaí Esse comunicado ficará à disposição dos vereadores Projeto de decreto legislativo 18-2012 Do vereador Cezinha Outorga título de cidadania aguaiana Ao senhor Paulo Ramos dos Santos Em caminho referido projeto As comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 20-2012 Projeto de decreto legislativo nº 19-2012 Do vereador Luiz Carlos Landiva Outorga título de cidadania aguaiana Ao senhor Carlos Eduardo Poser Em caminho referido projeto As comissões competentes Projeto de decreto legislativo nº 20-2012 Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Do vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci Outorga título de cidadania aguaiana Ao senhor Ataíde de Moura Zagô Em caminho referido projeto As comissões competentes Pareceres números nº 23 e 24-2012 Comissões de constituição, legislação, justiça e redação E de orçamento, finanças públicas e tributação Ao projeto de decreto legislativo nº 14-2012 Que outorga título de cidadania aguaiana Ao senhor Antônio Francisco Gimenez Júnior Encaminho o projeto para a ordem do dia da próxima sessão Moção de apoio Moção de apoio nº 19-2012 Vereador Luiz Antônio Milanês e demais vereadores Ao governador do estado Para que se dê cumprimento ao artigo 26 da lei complementar nº 11-51-2011 Que estabelece a constituição de grupo de trabalho integrado Por representantes do poder executivo e legislativo Com a finalidade de avaliar as possibilidades de valorização Das carreiras de investigador de polícia e escrivão de polícia De forma a adequar o padrão remuneratório Em face à exigência de nível superior Instituída pela lei complementar nº 1067-2008 Apelo Não, pode ser não Não é que pode ser Está aqui a moção de apelo Nº 19-2012 Não é que pode ser Ela é moção de apelo Urgente Certo Moção de apelo Nº 19-2012 A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação 91-2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Pedindo Construção de ponto de ônibus Com cobertura e iluminação próximo à Ponte Branca Indicação 92-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Aquisição de veículo apropriado Para entrega da merenda escolar do município Indicação 93-2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Intercessão junto à empresa brasileira de correios e telégrafos Para que seja instalada uma caixa coletora de correspondências No bairro Vista da Colina Indicação 94-2012 José Lázaro Pereira de Oliveira Estudos visando aquisição ou disponibilização de terreno para construção de pátio municipal Para abrigar veículos apreendidos pela polícia militar Indicação 95-2012 Do vereador José Lázaro Pereira de Oliveira Solicita construção de rampa de acesso para deficientes físicos no estádio municipal Indicação 96-2012 Do vereador Cezinha Reitera Indicação 97-2012 Indicação 97-2012 Do vereador Cezinha Reitera Indicação que solicitou iluminação e pintura Do cruzeiro localizado no bairro Vila Bom Gosto Indicação 98-2012 Indicação 98-2012 Do vereador Cezinha Reitera Indicação que solicitou estudos visando a construção de albergue em Aguaí Indicação 99-2012 Do vereador Cezinha Reitera Indicação que solicitou construção de um campo de futebol No Jardim Aeroporto Indicação 100-2012 Do vereador Cezinha Que solicita construção de playground no terreno Ao lado da escola do bairro Dona dos Anjos Macedô Senhor presidente Tendo em vista diversos pedidos de munícipes Para que fosse providenciada iluminação pública No loteamento localizado Atrás do condomínio Terras de São Paulo Tendo em vista a existência de várias residências Nas imediações Cujos moradores necessitam passar próximo ao local O que tem causado sério desconforto no período noturno Pois a área é muito escura Facilitando a ação de elementos mal intencionados Indico ao senhor prefeito municipal Que interceda junto ao setor competente da municipalidade E providencie a devida iluminação Nas ruas do loteamento localizado Atrás do condomínio Terras de São Paulo Visando proporcional Maior segurança aos munícipes que transitam pelo local Indicação 102-2012 Vereador Luiz Antônio Milanês Que reitera Indicação que solicitou Elaboração de projeto de lei Dispondo sobre a utilização de pisos drenantes Nas calçadas dos novos parcelamentos do solo Destinados ao uso residencial Ou industrial Formando assim a calçada verde Indicação 103-2012 Luiz Antônio Milanês Reitera Indicação que solicitou O cumprimento Das diretrizes de gestão de resíduos Da construção civil De acordo com a resolução Conama Número 307 De 5 de julho De 2002 Indicação 104-2012 Vereador Luiz Antônio Milanês Reitera Indicação que solicitou Elaboração de projeto Para premiação anual Através de concurso De artistas que utilizem matéria-prima Proveniente de reciclagem As referidas indicações Serão encaminhadas Ao prefeito municipal Não havendo mais matéria Algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Vereadora Mauri Boa noite Mesa diretora Nobres pares Senhoras e senhores presentes Ouvintes da internet Vou fazer um comentário Sobre uma indicação do vereador Cezinha No que diz respeito Há uma solicitação da iluminação Nas ruas lá do loteamento Atrás do condomínio Terras de São Paulo e Terras de Aguaí Felizmente Nós temos aqui presente na câmara hoje O Guinan Um dos Cabeças Um dos chefes lá da parte elétrica Da parte Que cuida da iluminação da cidade E nos trouxe a informação Não sei se tem aqui presente na câmara Algum morador lá do bairro Ou Alguém aí acompanhando pela internet Com relação A essa iluminação lá do bairro Que verdadeiramente Precisa ser feita Né? É... Tá caracterizado Que realmente Aquele espaço lá Tá escuro E tá perigoso Porém É necessário explicar Que existe alguns trâmites legais Pra isso Né? É... Aquele terreno Ele está destinado Pra construção De 120 casas populares Pela CDHU Esse projeto Está aqui na câmara Da CDHU Dessas 120 casas populares Né? Aguardando documentação No qual já foi protocolado Aqui nessa casa de leis Uma declaração Por parte do cartorário Do ROTER De que essa documentação Já ingressou No cartório Pra ser registrado Mais uma vez Eu quero aqui Registrar em plenário Pra que fique registrado Em ata O meu pedido Pra que se agilize Ao máximo A votação Desse projeto É óbvio Que existe Algo A ser revisto Existe documentos Que está faltando A meu ver A meu ver Né? Os documentos Necessários Que comprove Que Aquela gleba De terras Será registrada E que já está Protocolado No cartório Esse documento Já encontra Nessa casa de leis Então Faço aqui mais uma vez Um pedido Né? Pro jurídico Dessa Dessa casa Que envia De todos os esforços Possíveis No intuito De viabilizar A votação Desse projeto Dessas casas populares Que vai trazer Que vai reduzir O índice de deficiência De moradia Do município E que A contratação Da mão de obra Pra construção Dessas 120 casas Populares Será feita No município Né? Então vamos estar Gerando emprego Pra população Aguaiana Também Então é um projeto Importante Que precisa ser votado Mas Com relação A iluminação Existe aí Entendimento Entre a Electro Que é a concessionária Né? Que presta Serviço No que diz respeito A energia elétrica No município Existe entendimento Entre a Electro E a CDHU Pra que seja Feita a iluminação Naquele local Tem informação Também Que está na engenharia Da prefeitura Já faz uns 15 dias Esse estudo Eu acho que a gente pode Né? Vereador Cezinha Acho que a gente pode Envidar esforço Em aproximar mais Essa situação Em ver como que está Se verdadeiramente Essa informação Confere Eu tenho quase convicção Que É entre CDHU E Electro Que fará A iluminação Daquele local Mas Nós como vereadores Com certeza Vamos fazer o possível Pra trazer mais informações Sobre esse assunto Na próxima sessão Ok? Senhor Vereador Só um momento Eu queria Informar o seguinte Ou que o senhor Me passasse a informação O senhor O senhor disse Agora em plenário Que existe um documento Do cartorário Rotter Que a documentação Existe Existe aonde Existe um protocolo Não O vereador Eu acho que as coisas Tem que ser postas De maneira Que as pessoas Que estão ouvindo Então vamos lá Senhor presidente Estão ouvindo Ok Entendam com clareza O que está acontecendo Então vamos lá Eu vou esclarecer Depois com certeza O senhor pode Se eu tiver errado Ok Fique à vontade Certo O que está acontecendo Foi enviado um projeto De lei Para essa casa Referente a casas populares Certo O que que está acontecendo Simplesmente Falta a matrícula De um documento A matrícula De tudo Certo Sem ter essa matrícula A gente não pode votar Isso é uma orientação Do jurídico Que o próprio jurídico Da prefeitura Concordou Com o vereador Milanês E vários vereadores Dessa casa Que o próprio Milanês Disse que conversou Inclusive com o promotor público Que disse Que não poderia ser votado Dessa maneira Agora Disseram também Que no passado Já foi votado Esse projeto Também É um fato Mentiroso O que foi votado Foi a doação Total Do imóvel Que tem a matrícula Mãe Que existe uma matrícula Do imóvel Inteiro O que está sendo Doado Para o CDA Agora São lotes E não existe A matrícula Desse lotes Então Enquanto não houver A matrícula Eu entendo Que não se Eu e o departamento Jurídico E vários Vereadores Entendem Que não pode ser votado Dessa maneira Agora Nada impede É bom que fique bem claro Para que todo mundo Entenda Existem as comissões Dessa casa Se as comissões Eles não precisam Seguir a orientação Do jurídico Eles tem autonomia Para fazer o que quiserem Aqui dentro dessa casa Se eles quiserem Mandar o projeto Para plenário Eles mandam o projeto Para plenário A qualquer momento Então É bom que fica bem esclarecido Se não dá a impressão Que a presidência Está segurando o projeto Não o que o senhor disse Vereador Só estou justificando Então Só não foi Pelo que aconteceu As comissões Pediram que a prefeitura Mandasse a documentação E até agora Não foi enviado Foi enviado sim Um protocolo Que nada impede De um protocolo O que já aconteceu Inclusive comigo Você vai Fazer um registro No cartório Você faz um protocolo Você paga E dali Dois meses O cartório te liga Te devolve o dinheiro E fala que está faltando documentos Isso aconteceu comigo No cartório de Aguaí Então Pode ser que daqui um mês Dez dias Devolvam o documento Da prefeitura E dizem que está faltando Alguma coisa Agora É o que eu disse As comissões Têm poder E têm autonomia Para mandar esse projeto Para plenário Agora Precisa Assinar Pode complementar Vereador Bom Senhor vereador É Retornando a esse assunto Se eu não me Não me expressei bem Eu vou tentar Me expressar agora Como mando O figurino Foi protocolado Nessa casa de leis Um documento Do cartório Que se chama Protocolo Toda vez que alguém Ingressa Com uma documentação Para se fazer um registro Cartorário Para se lavrar Algum documento E fazer um desmembramento De uma área Ou uma permuta Ou uma escritura De compra e venda Ou uma EPD Uma escritura pública De doação Ok Que a documentação Vai sair Como manda o figurino Eu Vereadora Mauri Não vejo por que Segurar esse projeto Eu Vereadora Mauri Agora É óbvio Para isso Que existe O jurídico Da câmara Para isso Que nós pagamos Dois escritórios Que prestam Assessoria jurídica Para essa casa de leis Que é a Grifon E a NDJ No qual eu Vou pegar os pareceres Agora Quero ver se tem esses pareceres Durante A pausa da sessão Para ver qual que é o conteúdo Desses pareceres No meu entendimento Eu não vejo nenhum obstáculo O que eu estou Aqui Eu não estou Acusando Eu não estou O que eu estou solicitando E registrando em ata Pela terceira vez consecutiva É que eu acho Que dá para envidar esforço E destravar Isso sim Essa é minha opinião pessoal Né Eu acho que é lógico Cada um tem a caneta E vai assinar O que acha que deve assinar Eu estou dando a minha opinião pessoal Tá ok? Eu Só para Para complementar uma coisa Para vocês terem uma noção O Amaury Como disse É um conhecedor E é lógico Todo mundo Que está aqui Eu acho que De uma maneira ou outra Conhece alguma coisa Da matéria Só que eu vou fazer Uma perguntinha básica Ele que é um conhecedor E trabalha num banco Que por sinal é um excelente Bancaio Certo? Eu vou fazer uma pergunta básica O banco Ele solta Um financiamento Uma cédula Ele manda Você vai fazer um financiamento No banco Ele te dá uma cédula Para você registrar Em cartório Certo? Você vai no cartório E manda registrar a cédula Ele solta o financiamento Ele acredita o financiamento Para o cliente Com o protocolo Do cartório Ele não Ele não faz isso Banco nenhum faz isso Não Eu estou Eu estou respondendo O que é O que eu faço Eu tenho Não, eu estou falando Eu estou Me Por favor Então Eu estou falando O que acontece Normalmente Em uma empresa privada Num banco Certo? Que eu fiz um financiamento A semana passada Na Credcitrus Eu precisei pegar a cédula aqui Levar Em Casa Branca Já trouxe E ainda não liberou o dinheiro Quer dizer Vai liberar o dinheiro Porque eu trouxe a cédula hoje Então vai liberar amanhã Depois da manhã Mas sem a cédula Registrada Ninguém libera dinheiro Para ninguém Agora É o que eu disse As comissões Eu acho que o vereador Milaneis faz parte Serginho faz parte Doutor Adalberto faz parte Zé Lázaro Eu acho que o vereador Landiva Quer dizer Está aí A gente vai suspender a sessão Daqui a pouco Se as comissões Entrarem em um acordo E assinar Que é para mandar para o plenário Eu coloco o projeto Em votação hoje Certo? Agora é bom Deixar bem claro Que está faltando O que? O registro Do imóvel O registro Do loteamento Certo? Mais algum vereador? Vereador Serginho Você tinha pedido O senhor Seu presidente Vereadores Senhoras e senhores Aqui presentes E ouvintes da internet Seu presidente Com relação a esse Projeto das casas populares É óbvio Que acho que nenhum vereador Seria contra Casas populares Para os nossos munícipes Na nossa cidade Todos seriam a favores Mas eu Até como Presidente De uma das comissões Eu preciso sim De um parecer jurídico Dessa casa E é lógico De uma avaliação Das duas empresas Que fornece Os pareceres Para nós Porque Eu não sou conhecedor Juridicamente Não posso falar Com respaldo Se não tem um parecer jurídico Então Eu acho que Lógico Vamos aguardar Vamos ver Porque no meu entender Sem ter conhecimento De causa Só no protocolo Eu acho que realmente Fica difícil Entendeu? Enfim Vamos acompanhar O jurídico Que como diz O vereador Que é pago Para isso também Para que nos Dê conhecimento Diz Agora no mais Eu queria fazer um comentário Aqui de duas indicações Até do Colega Cezinha A indicação 96 e 97 Que na verdade Aqui ele está Reiterando Uma indicação Que solicitou Melhorias Na quadra de futebol Da Vila Bom Gosto E limpeza Do campo de futebol E a outra Ele está Reiterando Uma indicação Que solicitou A iluminação E pintura Do cruzeiro Localizado No bairro Da Vila Bom Gosto Queria dar meu apoio Ao vereador Para que essa indicação Seja lida Lá E atendida Porque Você está Reiterando Seria a sua segunda vez Eu já coloquei Acho que por duas vezes Essa indicação Então Cinco vezes Então Se não Acho que a gente Fica aqui Só pondo Indicação Para encher papel E nada Se resolve Então Cobrar Para que o senhor Prefeito Dá uma atenção Lá Para o nosso Bairro Vila Bom Gosto Mas muito obrigado Com a palavra Doutor Adalberto Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhoras Eu também queria fazer Um breve comentário A respeito da indicação Número 96 Do vereador Cezinha Vereador Eu também recebi Muitas reclamações Dos moradores Daquele bairro E eu não sei Eu estive ausente Nos últimos dias Não sei se já foi Limpado lá Tá certo Mas até a última vez Que eu vi Acortaram o grama Mas estava Lamentável mesmo Tá certo Um dia Antes era um Campinho de futebol A molecada Brincava E aquele terreno Em volta da escola Tá certo Estava um Matagal Sujo Tá certo Então É demonstrando Um descaso Pelas coisas públicas Então eu estou De acordo Com a sua indicação Eu tenho certeza Que agora Lá no eleitoral Vai dar uma boa Limpada Aqui lá E ficar De acordo Com a população Tá certo Agora com relação A iluminação Do Lateamento Narcísio Alonso Eu quero fazer Dois comentários Um é o seguinte O terreno Foi dado Para a construção Das casas Do conjunto Benedito Mamede Jr Fui eu Que doei Em 99 Pro CDHU Com uma verba Uma terra global Uma matrícula Mãe De uma terra Comprada Dos Gonçalves Tá certo Então nós demos Uma gleba Total Pro CDHU O CDHU Que foi lá Dividiu em lotes E fez as casas Tá certo Então Aqui ninguém É contra a casa popular A gente quer que saia logo O povo está precisando Tá certo Então eu vou dar Uma sugestão Quem sabe O prefeito Então Não sei se existe Tecnicamente Juridicamente Isso aí Tá certo Retira o projeto De doação De lotes E manda um projeto Como doação De uma gleba Total Quem sabe Tá certo Seja um caminho Mais fácil Tá certo Pra gente aprovar Esse projeto logo Aqui ninguém Está querendo obstar A construção De casa popular Tá certo A população Precisa E A última Casa popular Que foi feita Aqui nessa cidade Foi pelo Sebastião Biaso Que fez 150 casas No Jardim Aeroporto Com recursos Próprios Recursos próprios É bom dizer Coisa inédita Em qualquer administração De cidades Do nosso porte Tá certo Então Aguaí está precisando Mais casas Agora Com relação A iluminação Do local O vereador Amauri Falou que depende De um entendimento Entre o CDHU E a Electro Vereador Isso Não condiz Com a realidade Porque A iluminação Pública É responsabilidade Total Da prefeitura Tá certo O CDHU Apenas Dá A construção Das casas E faz o sorteio Das casas Então Isso aí A prefeitura Precisa entrar Em entendimento O Guinan sabe disso Entendimento Com a Electro É com o Tirapele Tá lá o Tirapele Ainda Tá certo Então A prefeitura Quer iluminar Tal Local Eles vêm Fazem um orçamento Não vai ficar barato Vai ficar caro Aí a prefeitura Paga A iluminação Daquele Daquela gleba Tá certo Então o CDHU Não ilumina Nenhum Conjunto Habitacional Tá certo Então eu queria dizer isso Que nós estamos Interessados Nessa lei Porque tem muita gente Precisando daquelas casas E só mais um histórico Mais um histórico Daquele Daquele terreno Do Luteamento Tarcísio Alonso Só que lá É um resto Da gleba Que foi comprado Por nós Em 1997 Tinha mais ou menos Acho que uns Oito a dez Alqueres Uma parte Foi Para a Caixa Federal Que fez Aqueles condomínios Fechados Outra parte Foi Para o CDHU Que fez o condomínio Benedito Mamed Júnior E sobrou Essa gleba Então Essa gleba Tem os pais Quais são os pais Nós que compramos E o Sebastião Biaso Que pegou Aquela gleba E pôs asfalto Tem água Tem esgoto Tem asfalto Tem tudo É somente O CDHU Fazer as casas Em cima Tá certo Com a palavra O vereador Luiz Antônio Milanês Senhor presidente Misa diretora Senhores vereadores Senhoras Senhores aqui presentes E pessoal da internet Que está nos assistindo Senhor presidente No dia 7 De março De 2012 Eu estive com o presidente Do PSDB O deputado Pedro Tobias Pedindo alguma coisa Para o nosso município Principalmente Para a nossa Santa Casa E Hoje Nesse momento Eu Abri a Correspondência E gostaria De ler Os senhores E senhoras O Ofício Que ele nos mandou Excelente Senhor Luiz Antônio Milanês Vereador municipal Prezado senhor Cumprimentando-o Respeitosamente Vimos pelo presente Encaminhar Cópia do ofício GPT 4112 Datado de 7 de março De 2012 Referente ao vosso Ao vosso Expediente Ofício Número 46 2012 Datado de 5 de março De 2012 Encaminhando A Secretaria De Saúde Ao doutor Giovanni Guido Serri Referente Solicitando Dentro das possibilidades Estudos Aos órgãos Competentes No sentido De viabilizar A liberação De recursos No valor De 200 mil Reais Para custeio Da Irmandade Da Santa Casa De Misericórdia De Aguaí Do nosso município Outro ofício Sr. Presidente É referente Também Do Deputado Pedro Tobias Que é o Presidente do Estadual Do PSDB Encaminhando A essa Casa de Leis Cumprimentando-o Respeitosamente Vimos pelo presente Encaminhar Cópia do ofício GPT 44 Barra 12 Datado de 12 de março De 2012 Referente Ao vosso expediente Ofício 45 2012 Datado de 5 de março De 2012 Encaminhando A Secretaria Da Saúde Do Governo Do Estado De São Paulo Ao Dr. Giovanni Guido Serre Referente Solicitando Dentro das possibilidades Estudos Aos órgãos Competentes No sentido De viabilizar A liberação De uma ambulância Para o município De Aguaí Então, senhor presidente Era isso Eu tinha a dizer Muito obrigado Com a palavra O vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Público da internet Boa noite Eu só queria Explicar aqui O comunicado Do coral municipal A respeito Do que foi publicado Na internet Durante esses dias O que aconteceu O membro do coral municipal A pessoa é membro Do coral municipal Colocou ali na internet Na página do facebook No Fala Guaí Que inclusive O moderador do site Está aqui O senhor Cleber Miguel Colocou ali Numa onda Que já vem Há vários dias Falando contra Nós vereadores Todos nós Que tinham Um projeto De subvenção Parado ali Na câmara Pedindo uma mobilização Do pessoal Do público Da internet Uma mobilização De eles virem Aqui na câmara E fazer um movimento Para que seja votada Essa subvenção O que que acontece O sujeito não olhou Nem a data Que estava ali Do projeto Que estava no site A data era Do ano de 2011 Do mês 5 de 2011 E o projeto Já tinha sido votada Essa subvenção Lógico Em 2011 Inclusive Já votamos A subvenção De 2012 O único Tinha um erro Na página Em vez de estar Tramitado Estava tramitando Então ele pegou Essa página Tramitando E colocou No ar Para todo mundo Para que faça Esse movimento Então aí Eu tive que entrar Rápido E defender E o Ednilson Também entrou E contestou E essa página Saiu do ar Rapidamente Então é só Eu gostaria de explicar Por que foi Esse comunicado Da Gisele A gente sabe Que ela não tem Nada a ver com isso Foi só um membro Que infelizmente Publicou um negócio Desse Sem saber Tá bom? Obrigado a todos Mais algum vereador Que fazer uso da palavra? Como não temos mais vereadores Para fazer uso da palavra E passaremos então A ordem do dia Pois não, vereador? Pois não? Suspendo a sessão Por alguns minutos Para resolver Essa foi a primeira Ordem do dia Da Beatriz Mas aqui na Câmara A expressão Ordem do dia Tem outros significados Reabrindo nossos trabalhos Então passaremos A ordem do dia O senhor secretário Falar da leitura Da matéria Em pauta Pauta da ordem Do dia Projeto de lei Número 6 2012 Do executivo Cria o fundo De reserva Para levantamento De depósitos Judiciais De natureza Tributária E da outras Providências O projeto de lei Número 6 2012 Está em discussão Em votação Os vereadores Que forem favoráveis Permaneçam Como estão O projeto De lei Número 6 2012 Foi rejeitado Com os votos Contrados Vereador Tiago Vereador Serginho Vereador José Lázio Doutor Adalberto E com o voto Desta presidência Passaremos agora A explicações Pessoais Algum vereador Quer fazer uso Da palavra Com a palavra Vereador Serginho Mais uma vez Boa noite a todos Gostaria nessa noite De usar Dessa tribuna Na qualidade De presidente Da SEI Comissão Especial De inquérito Instalada Por essa Casa de Leis Para dar Uma satisfação Sob os trabalhos Já realizados Pela comissão Antes de tudo Gostaria de compartilhar A todos A satisfação Que tem sentido Pelo grande apoio Que tenho recebido Pela população Aguaiana Onde quer que eu vá Com todas as pessoas Que converso Pelas ruas Da cidade Só tenho ouvido Palavras De incentivo E apoio Todos dizem Que temos que Investigar mesmo E que esse é o Verdadeiro papel Do vereador Dizem Que confiam Na integridade Moral Desta comissão Na minha pessoa E na dos vereadores Zé Lázaro E Milanês Que também fazem Parte dessa comissão Posso garantir Todos os dias A semana passada Já iniciamos Com honestidade Com honestidade De leis Tome a decisão A essas pessoas A essas pessoas Temos que estipar De nossas sociedades Esses sanguessugas Do dinheiro público A população Aguaiana Aguarda Uma resposta Firme Sobre essas Acusações Gravíssimas Feitas Quanto a atual Administração Municipal Os senhores Devem ter visto Os jornais Da cidade Essa semana Um cidadão Que pertence A uma família Que será investigada Por nossa comissão Portanto Possui profundo interesse Que essa comissão Não dê em nada Escreveu um artigo Em um jornal Da cidade Agredindo verbalmente Vários vereadores Dessa casa Principalmente Aqueles que assinaram O pedido Da abertura Da CEI Pobre cidadão O senhor É digno De compaixão Não é desse jeito Que o senhor Vai livrar a sua família Das penas da lei Não é agredindo Os outros Ou tentando intimidar Nossa comissão Que o senhor E sua família Se livrará Do rigor da lei Se o senhor E sua família Realmente possui Culpa Dessas acusações Acho melhor Contratar Um bom advogado E se defender De uma maneira Que nos convença De que são Inocentes Se vocês Foram inocentes Eu serei O primeiro A dar meu parecer Para excluí-los Da investigação Porém Fazendo acusações Pessoais Contra vereadores Isso não nos intimidará E o senhor Não vai chegar A lugar nenhum Estamos tranquilos Pois estamos Unicamente Exercendo O nosso papel Que é o de fiscalizar O executivo Principalmente Quando as denúncias Tão graves Como essas São feitas Essa é a nossa Obrigação E a satisfação Que devemos dar É ao povo De Aguaí Principalmente Ao povo Mais humilde E não ao senhor E sua família Que ao me parece Deram uma boa Melhorada na vida Principalmente Nos últimos anos Contudo Não vou me rebaixar E devolver Aos insultos Que esse cidadão Me fez no jornal Teria muita coisa Para falar Sobre ele E a sua família Mas não Não vou descer No fundo do poço No final dessa ceia Eu posso até responder A esse senhor Na altura Que ele merece Contudo Não estou aqui Para molecagem Brincadeira O dever me chama Por ora Esse cidadão E sua família Estão na condição De um dos investigados E eu na condição De quem irá Investigá-lo Não dá para conversar De igual para igual Portanto Senhor presidente Senhoras e senhores Reafirmo Aos senhores Que a notícia É boa O trabalho Da comissão Já começou A todo vapor Tem muita coisa Para acontecer Mas vamos Até o fim Vamos apurar Cada denúncia E cada documento Dentro do prazo Estabelecido Apresentaremos Um relatório A esta casa Que será Certamente justo E imparcial Sendo que caberá Ao plenário A decisão final Por ora Agradeço A confiança Depositada em mim Pelos nobres colegas E agradeço Principalmente A população De Aguaí Que tem nos dado Forças Para lutarmos Até o fim E cumprir nosso trabalho Com dignidade Eu muito obrigado A todos Mais algum vereador Quer fazer o uso Da palavra Com a palavra Vereador Tiago Senhor presidente Senhores vereadores Senhoras e senhores Boa noite Eu só gostaria De explicar A respeito Do que foi falado Lá no jornal Por esse cidadão E tem algumas mentiras Que foi falado Lá Eu gostaria De explicar E de falar De uma vez Por todas E também Não vou responder Mais Vou só dar Essa explicação Quando ele fala Que a empresa dele Da família dele Está sendo investigada Porque não tem um engenheiro Porque não tem um engenheiro responsável Porque o dono da empresa Não é engenheiro Jamais Não tem nenhuma denúncia Nesse sentido Aqui na câmara Negócio de engenheiro De não ter engenheiro As denúncias Que tem nessa câmara São porque o irmão dele Era engenheiro Da prefeitura E estava passando As licitações Para a empresa Da família dele Do outro irmão Empresa essa Que foi aberta Logo depois Da eleição do lobo Então ele abriu Ele abriu A empresa Depois que o lobo Ganhou a eleição Aí o lobo Foi caçado Aí depois O senhor Lucas Serene Saiu dessa empresa Vêneto Logo depois Que o Gutenberg Ganhou a eleição O senhor Lucas Lucas Serene Virou engenheiro Da prefeitura Ah, mas meu irmão Não participou De comissão Nenhuma de licitação Horas bola Ele era diretor Já pensou o poser Diretor administrativo Dando obras Para o irmão dele Para um familiar dele Já pensou Já pensou o castilho Contador Dando obras Para o irmão dele Para algum irmão dele Não tem defesa Não tem defesa Ele pode falar Espernear Mas não tem defesa Vai explicar o que Para o tribunal Para o Ministério Público Que não era irmão Aonde que ele vai achar essa Depois vai falar Que a denúncia É por causa de engenheiro Tá achando os outros Cara de tonto Vou explicar mais uma coisa Ele falou lá Das vans Que eu faturei Cinco mil reais Por van Não tem nada Na justiça Não tem prova Nenhuma É só boato Dele Deles É só boato Deles Que colocaram isso Meus bens Estão disponibilizados Para o promotor Há quatro anos atrás Tá lá com o promotor Disponibilizado Meus bens Quebra de sigilo Que foi o caralho A quatro que foi lá Tá tudo disponibilizado Agora ele vem falar Que disponibilizou Por que que tá xingando Por que que tá metendo O pau no jornal Quer tumultuar Ele quer fazer bagunça Então ele quer levar No mesmo nível Aceitar aqui Ele quer comparar Com as outras coisas Ele não vai sair De defesa não Eu vou dar um exemplo Aqui que tá na planilha Aqui do Parque Interlagos Aqui Da obra A última obra Que ele faturou Aqui no Parque Interlagos Ele colocou na planilha Lá que ele tinha Que colocar duas traves No campo futebol Na planilha Por dois mil reais A trave A trave até tá lá Mas essa trave Foi comprada Na administração do Tião A trave tava parada Lá jogada Lá no chão Lá Ele vendeu a trave De novo Pode perguntar Pro Pedrinho Pintado Pode perguntar Pra quem for Pra qualquer funcionário Da prefeitura Que sabe disso A trave Quando foi colocada Lá A trave Tava amassada E cobrou dois mil reais Na planilha dele Serginho Ser presidente da comissão Se você pôr um perito Lá pro engenheiro Um perito Lá pra avaliar Todas essas planilhas Tá tudo Superfaturada Essas planilhas dele Desse cara aí Dessa empresa aí E vem falar também E vem falar também Que é setenta obras Que ele ganhou sete Dez por cento só Eu quero ver setenta Onde que tem setenta Obras Colocar a praca aqui Ó Ônibus Não sei o que Não sei o que Mais uma obra Desde quando ônibus é obra Colocar lá no NSS Lá ó Mais uma praca Mais uma obra Conquistada Que obra Tá o terreno lá Não tem obra nenhuma Pegar e colocar Essas fraquinhas aqui Ó E colocar como obra Do trânsito Setenta obras É obra mesmo Não é reforma Me mostra uma obra Que foi feita Sem ser um salinha Quartinho Me mostra uma obra Feita Tem obra sim Tem obra que começou Doutor Adalberto Que nós fomos lá E inaugurar Mas começou Na gestão Doutor Adalberto É só isso Presidente Não tem mais nada Para falar Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra Com a palavra Vereadora Maurinho Senhor presidente Gostaria de pedir Para a vossa excelência Que quando O vereador Usasse de um vocabulário Inapto Para essa casa de leis Que o senhor Corrigisse por gentileza E ao mesmo tempo Pedir desculpa Aqui para os presentes Bem como Para os ouvintes Da internet Alguns palavrões Que saem aqui Nessa casa de leis Né Eu acho que A gente pode Expressar as opiniões Mas Não extrapolar A esse extremo Gostaria de lembrar O vereador Qual obra Eu vou citar uma A maior Obra Que esse município Já teve Em valor Monetário Estação De tratamento De esgoto 9 milhões E 300 mil reais Então Só para Refrescar a memória Né Qual obra Então Estou lembrando Uma delas É Com relação A uma indicação Feita que Eu acabei não podendo Voltar A falar sobre esse assunto É Com relação ao condomínio Terras de São Paulo E Terras de Aguaí Né Os moradores lá Estão reclamando É E corretamente Dos caminhões Que ficam parados Ali Né Prejudicando A visão Dos moradores E das crianças Que por ali Passam Bem como Estacionando Em locais Indevidos Eu acho que O que nós podemos fazer Nesse sentido Né Rever a sinalização É Eu me recordo Que no ano passado Já foi refeita Toda a pintura Do proibido Estacionar No entorno Daquele ciclo Tá E se porventura Está havendo É Eu acho que Mal uso do local É uma questão aí De conscientização Dos próprios moradores É óbvio Como que o poder público Pode interferir nisso Nós podemos pedir Uma intensificação De fiscalização Né Eu acho que a gente Pode sim Pedir pra rever A sinalização visual De solo Se é possível Colocar algumas placas E pedir Para as autoridades Competentes Intensificar aí A fiscalização Naquele local Né Eu acho que É isso que pode ser feito Por parte Do poder público Né Acho que os vereadores aí Se assim O vereador Cezinha Comentou Que parece que Bastante pessoas Assinaram O documento Reivindicando isso E não é questão De melindrar ninguém Nem de favorecer E deixar de beneficiar alguém É uma questão mesmo Eu acho que De educação De trânsito Né Se é proibido Estacionar ali Não deve se estacionar Se é proibido Foi feito um estudo Antes de se proibir O estacionamento Foi feito um estudo Do porquê Que é proibido Estacionar ali Né Então eu acho que O poder público Nesse sentido Pode ajudar aí Com uma revisão Da sinalização Visual de solo E tentar Pedir uma intensificação Da fiscalização No local Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Com a palavra O vereador Adalberto Fascina Bem Eu vou tomar o tempo De vocês mais um pouco É o seguinte Eu concordo plenamente Com a vereadora Mauri A obra De maior vulto Da atual administração E também A obra de maior importância Até Pro nosso município Realmente É A estação De tratamento De esgoto Mas É bom contar Alguma historinha Disso aí Né Porque quando eu falo aqui Que o prefeito Só coloca cereja No bolo Ninguém acredita Esse trabalho Do tratamento De esgoto Começou em 1998 Com a realização Do projeto Foi contratado Uma firma especializada Que fez o projeto De tratamento De esgoto Para Guaí A prefeitura Nossa administração Pagou esse projeto O projeto Foi aprovado Pela CETESB Pela De São Paulo Tudo certo E Faltava O que Projeto Totalmente aprovado Faltava O local Para iniciar a obra Para listar a obra Eles queriam O terreno Para fazer As lagoas 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 Aeróbicas Que é o princípio Do tratamento De esgoto Então O prefeito Lobo Eu saí Entrou o Lobo Ele ouve Muito bem Desapropriar Uma terra Até do Do Nininho Da família Do Nininho Dormírio Lineu Está certo Então Foi um passo Para ser sincero Foi o maior passo Nós estamos aqui Para dar mérito A quem Merece Foi o maior passo Ele comprou Desapropriou Amigavelmente Ou ainda tem Um restinho Para pagar Ainda está em litígio Mas desapropriou Aquela área Era uma área Que já estava Em vista Nossas mãos Não chegamos A um acordo Com a família Na época Mas o prefeito Lobo Entrou E desapropriou Aquela área Que é a área Que está sendo Usada hoje Ele pagou Aquela área Não sei se tem Resto a pagar Mas O grande mérito Do prefeito Lobo Foi desapropriar Aí Foi mais um passo Para o projeto Entrou O Sebastião Biaso Ele Refez Boa parte Do projeto Está certo Refez boa parte Do projeto E Entrou De novo Na setésima Em São Paulo Novo projeto Foi aprovado Com algumas Modificações Que é Praticamente O projeto Que está sendo Feito agora O Sebastião Biaso Pagou Uma firma De São Paulo O engenheiro Vitor Se não me engano Que ainda Ele Continuou Com o projeto Então é o seguinte E Nós conseguimos Como prefeito Interino Aprovar Todo o projeto E fizemos Convênio Assinamos Tem lei aqui Quem foi Vereador Nós assinamos Aqui A prefeitura Fazendo o convênio Com a SAI Secretaria de Água e Esgoto De Ribeirão Preto Porque O trâmite Para se fazer Tratamento de Esgoto É o seguinte O município Apresenta o projeto Apresenta a área Está certo A Secretaria de Águas Limpas Do Estado de São Paulo Forneceu 4 milhões e meio Para mim Depois Esse preço Foi inexecuível Aumentou Para 9 milhões Então realmente É um projeto Que precisa A Aguaí precisa Desse projeto Vai ter Sua tratamento De Esgoto Precisa ter Nosso município Está para trás Mas eu quero dizer O seguinte A grande obra Que o prefeito Falou Realidade É um trabalho De várias administrações Sendo que ele teve O mérito De assinar Agora O convênio Quem fez a licitação Não foi a prefeitura Foi a secretaria De obras De águas e esgotos Do Estado de São Paulo Fez a licitação E felizmente A obra está sendo feita Então realmente É uma grande obra Para o município Não tiramos o mérito De ninguém Mas tem que dar o mérito Para quem merece Foram várias administrações Que são Responsáveis Por essa grande obra Que consideram realmente Uma grande obra Agora Eu queria falar Alguma coisa Eu viajei Essa semana Que passou Estou por fora De quase tudo Fiquei sabendo agora Que os vereadores Da oposição Estão sendo criticados Pelo fato De solicitarem A abertura De uma CEI Nesta casa Estou certo? Ainda bem Que A gente Vê que A crítica Foi dirigida A nós Somente a nós Sim Da oposição Mas Cabe lembrar Nesta casa Que os nove Vereadores Estão interessados Na apuração Da verdade Que todos Aprovaram A abertura Da CEI Então se tem Que haver crítica Vamos criticar Todo mundo Porque todo mundo Está interessado Na abertura Da CEI Para que? Para que se apure A verdade Nós estamos Apenas Cumprindo A nossa Obrigação De vereador Se lá no fim Da CEI Não virou Em nada Está aí Uma grande Oportunidade Para a administração Provar Está certo? A sua lisura A sua honestidade Então O que a gente Vê As pessoas De grande Honradeza As pessoas São as primeiras Que são acusadas Olha Está tudo aberto A prefeitura Está aberta Minha conta bancária Quebra meu sigilo De tudo Mas eu quero Que apure a verdade Se lá no fim Não deu nada Você quer Uma prova Um documento Mais importante Do que Uma aprovação Da câmara Das contas E uma CEI Terminando Às vezes Provando A honestidade Da administração Então Eu não vejo Não vejo Crime nenhum Não vejo O motivo Dessas críticas Isso aí No jargão Jurídico Chama Jus Esperniandes Por que Deixa correr A coisa Abre as portas Manda todos Os documentos Nós temos lá Ainda Aguardando A liberação De seis E sete Metade Não existe Sendo um Que é um cidadão De Aguaí Que tem endereço Fictício Aqui em Aguaí Se quiser Tem aí Está aqui Está certo Está provado Que a administração Atual Tem feito Licitações Dirigidas Agora O grande Tópico Que eu quero Falar para vocês Aqui Deixar bem claro Que Tudo isso Que está acontecendo Não é culpa Desta casa E nem De nenhum Vereador Nem da situação Nem da posição Isso aí São fatos Apurados Pelo Tribunal De Contas Do Estado De São Paulo E pela Promotoria Não foi Nem um fato Descoberto Por vereador Que denunciou Não Entendeu Então não sei Por que Essa fúria Contra nós Só pelo fato Da gente Querer apurar Verdade Por que isso Deixa correr Nós temos aqui Nove vereadores Íntegros Tenho certeza Que na cabeça De cada um Eles também Querem saber A verdade Tá certo Deixa correr E mais uma vez Eu reforço Não é trabalho De vereador É trabalho Do Tribunal De Contas Que fragrou Tá certo Várias licitações Fragou também Aquela Licitação Do transporte Da terceirização De transporte De doente Aquilo lá Não foi trabalho De vereador Não Lá foi trabalho De funcionário Da prefeitura Que descobriu E denunciou A promotoria O promotor Pegou Tribunal de Contas Também pegou Então não é obra De vereador Aqui O vereador Recebe O problema Tem que tomar Providência Se for pra gente Abaixar a cabeça E ficar silenciado Eu fico na minha casa Entendeu Então é isso que eu quero dizer Pra vocês Tá certo Nós estamos aqui Simplesmente Apoiando Essa comissão Eu confio plenamente Na integridade Na lisura Na honestidade Dessa comissão São três vereadores Que merecem o nosso respeito Tenho certeza Que eles vão levar Uma investigação Séria Tá certo Vão ser acompanhados Por uma firma Especializada Nada vai sair Da cabeça deles Não Tá certo E lá na frente Se constatou Que realmente Houve Fraude Se lá na frente Confirmar Tudo aquilo Que o Tribunal de Contas E o juiz E o promotor Falaram O que que resta Essa comissão Chegamos A conclusão Que realmente Houve dolo Houve má fé Houve irregularidade Nas licitações Aí essa casa Essa população Nós vamos saber O que vai ser feito Enquanto isso Tranquilidade Paz Vamos deixar correr Aquilo que tem que ser feito Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Vereador José Lázaro Senhor presidente Senhores vereadores Senhores e senhoras Aqui presentes Realmente A obra Que está sendo feita Que está iniciada Iniciada Que é o tratamento De esgoto De grande importância Para o nosso município Mas Primeiro Nós só podemos Comemorar A hora que estiver Concluída Porque eu já vi Tanta obra Ser iniciada E não ser terminada Segundo Eu quero fazer Um lembrete Eu acho Que no nosso município A obra Maior Que nós temos Aqui Que foi feita Aqui É a estação De tratamento De água É uma obra Que hoje Eu não sei Que não é Do meu ramo Mas eu acredito Que vale Que tratamento De água Hoje vale 70 a 100 Milhões de reais Então Eu acho Que é a maior Obra Que nós temos Aqui Quando o vereador Tiago Disse Que Lembrou aqui De algumas mentiras Realmente Desde a eleição Nós estamos Convivendo Só com mentiras A eleição Já foi ganha Na base Da mentira Continuam mentindo Para os nossos munícipes Descaradamente Esse programa De rádio Pelo que comentam Porque para mim Não dá para ouvir Sinceramente Não dá para ouvir Não tenho paciência Para ouvir Tanta mentira Que sai nesse programa De rádio Que o prefeito Está fazendo Aqui na nossa cidade Outra coisa Eles acostumaram Tanto mentir Que já saiu Por duas Ou três vezes Num semanal Que tem aqui em Aguaí Que o bem Desse vereador Aqui Está disponibilizado Está sendo Sequestrado Pela justiça É uma mentira Deslavada É outra mentira Deslavada Meus bens Jamais Estiveram bloqueados Jamais Porque esse vereador Aqui é honesto E pode bater no peito Honesto Honesto Por isso a minha vida Não está sendo Nem investigada Não sou Caso de investigação Eles querem pregar Honestidade Falar que aprendeu Com o pai Será que eles Não tem lembranças Do passado Aqui em Aguaí Tem coisas pesadas Aqui Mas Como disse o Serginho Não vamos chegar A esse nível Tem coisas pesadas Para ser lembrada Que com o pai Talvez Eles tiveram Aprender Coisas boas Mas não sei Se o pai Aprendeu Com o pai Que é o avô Desses moços Então é o seguinte A mentira Continua Só vamos ouvir mentira Daqui para frente Pior ainda Está chegando as eleições Eles vão ficando desesperados Cada dia Mente e mais Então Lembre bem Meus senhores Que bens Desse vereador Aqui Não está Bloqueado Meus bens Graças a Deus Minhas contas Está tudo certinho E com Uma coisa Muito importante As minhas contas Estão para ser abertas Quem quiser ver Não é Não é só O Ministério Público Não é não Qualquer Qualquer amigo Quiser ver O inimigo Quiser ver As minhas contas Daí o sigilo bancário Pode ser Revista A hora que quiser Porque Uma coisa Que eu tenho orgulho Me orgulho No meu nome É ser honesto E cumpridor Com meus deveres E cumpridor Da minha palavra Muito obrigado Mais algum vereador Quer fazer uso da palavra? Como não tem mais nenhum vereador Fazer uso da palavra Eu só quero esclarecer Fazer mais um esclarecimento A respeito do projeto Que autoriza o poder executivo A firmar convênio Contrato com a companhia Desenvolvimento Habitacional Urbano Estado de São Paulo Como eu havia dito Quando esse projeto Chegou na casa Ele chegou com um protocolo Do cartório Um protocolo do cartório Somente isso Um protocolo normal E Retirada prevista Para 2 do 4 De 2012 Então quer dizer Está aí Quer dizer Na próxima Se a próxima semana Outra Já deve Se tiver tudo em ordem Como todos dizem Está aí o documento Eu acho que a comissão Pode dar o parecer Tranquilamente Mas Voltando a dizer Que nada impede Das comissões Não acompanhar O parecer jurídico Dessa casa Eles tem pleno Pleno poder Para fazer o que Eles quiserem E Só também Para complementar Como foi dito Que essa casa Também tem outros Outras firmas Que dão assessoria jurídica É Eu vou ler parte Desse Desse Relatório de consulta É Assim Que é da Grifon Assim Não entendemos Prudente A aprovação Do presente Projeto De lei Pois o terreno Que não possui A devida matrícula Não comprova Sua regularidade E ainda Não transmite As informações Necessárias Para que se verifique A compatibilidade Entre a área escolhida E a construção De casas populares Ou seja Seu real tamanho A existência de ônus Ou até mesmo Restrições administrativas Por fim Por fim Deveremos acrescentar Que provavelmente O CDHU Não aceitará O terreno Em doação Nas condições Que se encontra Isso É Sem A documentação Comprovando Sua total Regularidade E Qualificação Isso é um parecer Da Grifom Que ele Simplesmente Diz o seguinte Pode até ser Aprovado pela casa Mas corre o risco Do CDHU Não aceitar o terreno E quanto ao Outro documento Que foi enviado Pela prefeitura Do Um Do 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 senhor prefeito Através Excelentíssimo senhor presidente Através do tocando Projeto de lei Que autoriza O poder Direitivo Vimos Encaminhar Informações Adicionais Prestada Pela procuradoria Jurídica Do município Sem mais Para o momento E contando Com a atenção De vossa excelência E selencios Vereadores municipais O projeto de lei Em pauta E a necessidade Urgente Da aprovação Da matéria Reiteramos Os votos De elevada Estima E distinta Consideração Quer dizer Foi enviado Um Um documento Anexo Vou ler também O documento Vimos Através Desses Informar Que a matrícula Registro De loteamento Tarcísio Alonso Já encontra Em trâmite No cartório De registro De imóveis E anexo Da comarca De Aguaí Cabe ainda Ressaltar Que o registro Geral de imóveis Já existe E que se torna O terreno Regular Apto a ser doado A CDHU Conforme o projeto De lei Que se encontra Em tramitação Na legislativa Local Solicitando autorização Para o convênio Estando em trâmite Somente a individualização Dos lotes Que a demanda E consequentemente A respeito Dos prazos Do cartório Que registro Emóveis E anexo Por derradeiro Urge salientar Que esta municipalidade Tenha apresentado Todas as documentações Sempre que solicitadas É bom que se deixe bem claro Que eles Vem que o próprio Procurador jurídico Disse Que urge salientar Que esta municipalidade Tenha apresentado Todas as documentações Sempre que solicitadas Respeitando Os prazos legais Então pelo que se entende Nesse documento Que foi enviado Ainda está sendo Solicitados Alguns documentos E também Para esclarecer Teve aqui Nessa casa Semana passada Um diretor Lá do Juliano Dizendo que Acha Talvez certo Que o doutor Adalberto Tinha posicionado Mandar o projeto Como se foi feito No passado O projeto Mãe O projeto Como foi Da matrícula Da matrícula Mãe Talvez Eu acho que Solucione o caso Mas isso era um caso Para ser enviado Que já Já Acho que daqui Uma semana Já vai ficar pronto O documento Acredito que não tenha Necessidade mais De fazer outro projeto E começar de novo Nada mais havendo A ser tratado E sobre a proteção De Deus Agradeço O comparecimento De todos E convoco Para a próxima sessão Encerro a presente Agradeço